E ela veio assim, slow-mo, mas toda noite é descartável, ilusória Vou dizer que eu não sou daqui, nem sei quem eu sou Me hipnotizou, e o que que eu faço? Eu tô fugindo de ilusão, briga inútil, afim de escutar razão Múltiplo fútil, tento me esquivar do seu projétil Porque se eu mergulhar, não vai dar certo Isso é descartável, eu sou infantil Mas se vulnerável, eu sou a sutil Estou fugindo de sanidade, enquanto me culpo Mas se eu mostrar intensidade, não fui muito feliz Como o meu, ou algo parecido Sou tão discreto que eu, nem sou percebido Eu não sou daqui, eu nem comprei o visto Anotei isso e sim, vou escrever um livro Quem sabe até um disco, quem sabe eu tô contigo Pra no final da noite, brindar um vinho tinto Sem pensar no perigo, de ser correspondido A vida é um jogo, mas sou eu que apito Sou meu próprio motivo, de querer estar vivo Procurando motivo, pra manter o motivo E me fazer motivo, pois tudo é relativo E no final das contas, talvez faça sentido Ou seja destrutivo, talvez não tenha sido Aquilo que foi dito, e soar repetitivo O argumentativo, se para pra pensar A vida é um ciclo, e o final alternativo, tá? Slow-mo 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 Obrigado.